olá amigos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal hoje mostrar para vocês algumas plantas mostrar aqui o nosso sistema agroecológico né pedir para você que não é inscrito se inscreva compartilha deixe seu like que é muito importante para nosso canal e vamos para o vídeo tá bom quero começar aqui mostrando para vocês é que é um mini né um pequeno tanque de peixes que eu fiz dá para ver até os peixinhos lá que são tilápias e tirapia sampitem dá para ter uma bombazinha de máquina de lavar depois eu vou fazer só um vídeo só mostrando como funciona o sistema e hoje gente venceu aqui um dia chuvoso certo maravilhoso olha só como é que tá bacana hoje e começar aqui mostrando algumas coisas para vocês tá aqui eu montei um pequeno sistema agroflorestal agroecológico são a junção de várias plantas uma ajuda na outra e aqui quero começar mostrando nossas canas né a nossa cana pitu lá muito linda aqui tem nossa cana caiana aqui tem outras canas o sistema aqui feito por linhas uma linha aqui uma linha ali outra linha lá aqui a gente já colheu aqui já colhi milho já colhi feijão é e tá vindo muitas coisas vai vim a macaxeira né vai vim a banana ali é uma banana maçã aqui uma banana roxa branca aqui eu tenho nosso pé de nespera rapaz nespera aqui o nosso limão ao lado do limão amora aqui o eucalipto fazendo a sua função aqui no sistema mais cana né para quem não conhece a cana de açúcar é mamão mamão deu umas duas floradas mas não conseguiu segurar os frutas mas não conseguiu segurar os frutos mas acredito que ele vai segurar e aí aqui os pés de manjericão banana maçã mais eucalipto abacaxi aqui ó mais abacaxi ali cana 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 negra mais mamão e ao lado do mamão eucalipto né eucalipto que é responsável por é trazer né é nutrientes da terra e ajudando as outras plantas que estão ao redor posso ter limão ali o limão caipira aqui mais amora a mora a gente usa aqui como é matéria verde né para cobrir o nosso solo é ali mais amora aqui mais banana macaxeira abacaxi ali aqui o urucum rapaz urucum aí para fazer o nosso colorau deixar deixar a comida aí mais mais colorida mais bonita né aí aqui nós temos o nosso pé de pé pé roxo mais amora mais macaxeiras e ali em cima o nosso mini galo é o mini galo aí aqui nesse entre uma linha e outra aqui eu coloquei o maracujá isso é o maracujá doce maracujá doce conhecido também como maracujina aqui tem alguns feijões nascendo olha aí que beleza rapaz é a natureza né os feijões nascendo é ali mais maracujá esse aqui caiu vou até ajeitar e batata doce uma batata roxa do miolo roxo aqui é uma batata batata jatobá conhecida falando de batata jatobá ali bem aqui tem que devagar aqui que o negócio está liso aqui tem o nosso cajueiro que está desenvolvendo aqui tem um jatobá rapaz em breve né se Deus quiser vai fazer sombra para a gente aqui para a gente implantar o nosso café né aqui mais eucalipto ali tem um capim né que a gente usa pega o capim para cobrir o solo e gerar matéria orgânica para as plantas capimombassa ali batata doce cenoura batata branca mais batata ali embaixo e ao redor muita bananeira precisa dar um trato em breve a gente vai fazer esse esse manejo né banana roxa aqui maracujá maracujá doce né não desculpa maracujá doce é o outro esse é o maracujá azedo esse maracujá que a gente é acostumado a encontrar aí no supermercado nas feiras certo aqui mais mamão macaxeira eucalipto de novo aqui tem o nosso ip que é o ip amarelo tá bonito olha nossa futura árvore aqui no sistema graviola mais macaxeira macaxeira não mãe caixeira né que a macaxeira ela cuida das outras né amora aqui o margaridão usado como cobertura verde a gente poda eucalipto aqui nós tem o nosso pé de feijão guandu 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 né tem vários nomes aqui a nossa bananeira anã aqui é uma bananeira ananica aqui nós tem algumas aqui eu já colho de pimentão pimentinha aqui tem a nossa berinjela olha aí a berinjela aqui a nossa erva cidreira ali mais banana banana caturrinha ali ó lá no fundo lá no nosso tanque dos peixes aqui nossa taioba taioba batata branca lá aqui temos a nossa pimenta do reino rapaz maravilha né da culinária pimenta do reino aqui mais pimentinhas aqui mais pimentinhas de cheiro e é isso gente isso aqui aqui tem a nossa fruta do sabiá né alimento para os pássaros e para as abelhas e é isso aqui é o nosso é o nosso sistema tá bom um vídeo rápido aí só para mostrar para vocês como está tá bom desde já aí se inscreve no canal compartilha tá bom deixa o seu comentário em breve eu volto mostrando mais plantas para vocês mostrando as maravilhas da natureza tá bom muito obrigado olha só o clima hoje está bacana tá bom valeu muito obrigado e tchau 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 Obrigado.